Chegados ao Mar Largo do Sul, pelo qual creio não terem jamais navegado outras naus que não as nossas, entrámos. E vendo Magalhães, que a terra firme se voltava em direção ao norte, direcionou a sua viagem por aquele imenso e incógnito mar. Magalhães, há 500 anos, abriu um portal como fonte inspiradora para explorar novos mundos, novos planetas. A CIDADE NOVEM nós vendemos a esta nova terra, porque há no conhecimento de honra e novos direitos para ser won, e eles devem ser won e usados para o progresso de todos os países. Legenda Adriana Zanotto